Que a graça e a paz do nosso amado Jesus Cristo esteja sobre vós. Ei, amada, tá difícil, né? Ei, meu amado, Jesus me mandou aqui pra dizer, ele sabe que tá difícil. Ele tem visto o quanto que você tem segurado as lágrimas. O quanto que você tem se segurado pra não ir pelos conselhos dos homens maus. Deus viu, mulher, os conselhos da tua amiga, tá? Deus viu. Mas Deus tem se alegrado, tem tido festa lá no céu. Porque você, homem, está cumprindo o mandamento do Senhor. Um princípio do Senhor você está cumprindo. E para você tem garladão. O Senhor me mandou nessa madrugada, nessa tarde, nessa manhã. Eu não sei que hora você vai ouvir essa oração. Mas o Senhor me mandou aqui só pra te dizer algo. O Senhor disse que viu o seu sofrimento. Ele está colecionando cada lágrima, cada oração. E Ele vai retribuir tudo que você tem ofertado no altar dEle em alegria. Chegou o momento que o Senhor vai levantar o cajado. E o Senhor vai fazer uma obra tão grande que você não vai acreditar. Os planos do teu marido que saiu de casa vai ser paralisado hoje. O plano da amante vai ser paralisado hoje. Mas agora mesmo, nesse momento, o Senhor quebra a força dela. Toda influência que age por trás dessa mulher é quebrada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus é quebrada agora. Ei, mulher, você ficou em casa, né? Enquanto o teu esposo disse que ia ali e sair com os amigos. Mas o Espírito Santo de Deus já alertou pra você que Ele está em envolvimento. Talvez você até já viu no celular dEle. Talvez você já saiba por boca de alguém que Ele tem um amante. Tá doendo, né? Mas você escolheu a arma certa. Você escolheu a arma oração. E o Senhor vai honrar. O Senhor vai honrar porque você resolveu confiar nele. Você está doando o teu tempo na presença do Senhor. Você está buscando ajuda no Altíssimo. E aquele que busca ajuda no Altíssimo, Ele não deixa voltar com as mãos vazias. Quebra todos os planos. Desfaz todos os planos dessa mulher, Pai. Que saiu de casa. Ou que está pensando em sair. Abandonar até os próprios filhos. Pra viver, meu Pai, nos braços do amante. Deus, desfaz o angu de Satanás. Desfaz, meu Pai, os planos do inimigo. Oh, Senhor, vai agora sobre a terra, Senhor. Deus, envia os teus anjos. Nesse momento, meu Pai. Aonde houver, Senhor, uma amante marcando encontro. Que ele explica, meu Pai, os caminhos. Meu Pai, faz o teu sobrenatural. Assim como o Senhor tem mostrado através dos testemunhos. Tudo que o Senhor faz, meu Pai. Para que os amantes percam o caminho. Não deixa, meu Pai, que essa mulher fique em casa com os filhos. À espera de um carinho. À espera do esposo. Enquanto ele, de forma, meu Pai, desleal. Sai pra se divertir com amantes. Que o Senhor, meu Deus. Vem olhar pra esse homem que trabalha. Que cuida dos filhos. Que sustenta a casa. Enquanto essa mulher, meu Pai, sai pra se encontrar com outros homens. E entra com a tua justiça, Senhor. Assim como o Senhor entrou na casa de Abigail. Assim como o Senhor fez na vida de Oséias. O Senhor pode fazer hoje. Não deixe os amantes se encontrarem. Mas que eles percam o caminho. Acaba, meu Pai, com a festa do sábado. Com a alegria do vinho. Que o Senhor, meu Pai, tem poder pra isso. O Senhor pode, meu Pai. É por isso que nós oramos em nome da trindade. Faz, Deus. Com toda a fé que envolve o meu ser. Faz, Deus. Faz, na vida desta mulher, honra, Senhor, essa esposa que ora. Honra, Senhor, esse homem que ora comigo. Ele poderia estar fazendo o mesmo, mas ele resolveu buscar em ti. Não deixa ele voltar sem resposta. E se assim o Senhor fizer, o teu nome será glorificado, Senhor. Através dos nossos lábios, contaremos um testemunho para glorificar o Senhor e para dizer que a oração muito pode. Aleluia, aleluia, aleluia. Você crê? Se você crê, meu amado, digita aí amém nos comentários. Deixa o seu like. Compartilhe com mais alguém. Talvez alguém precise. ouvir uma oração assim, para se posicionar em oração. Para não fazer a mesma coisa que o cunjo está fazendo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você deve se inscrever agora. Você deve assinar o sininho e participar todas as madrugadas, de manhã, de tarde ou de noite, das nossas orações. Fique em contato com o Senhor Jesus. E esse contato com Deus é através de conversas, é através de orações. A única forma da gente é manter o nosso ela, a nossa intimidade e conversar com o Pai, contar aquilo que nós queremos e pedir aquilo que nós queremos. Amém? Fique com o Senhor Jesus e até amanhã, se Deus nos permitir. Amém, amém e amém. 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 O que é isso?